Amigas, irmãos e irmãs do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulomaciel da rádio e o canal no youtube paulo roberto maciel vamos falar com o Sidney Cardoso que ele está promovendo aqui no calçadão em Geraldo Pereira um evento relacionado aos anciãos do asilo não, a gente fala casa do concilião a gente usa a palavra asilo então diz qual o evento que está acontecendo neste sábado pois é Paulo, obrigado pela oportunidade o nosso evento é um chá de fralda geriátrica que a gente tem feito a cada 3 meses amigos voluntários da casa do concilião e a gente tem feito a cada 3 meses esse chá por quê? a gente compreende a necessidade porque a criança tem o tempo de deixar de usar a fralda agora a pessoa idosa não se ela começou a usar não vai ter como parar então a gente faz isso pela necessidade hoje nós estamos com um estoque muito pequeno então a gente ouviu amanhã o evento às 9 horas todos estão convidados inclusive você mas a gente resolveu vir para o calçadão hoje para poder arrecadar um pouco mais e convidar as pessoas a conhecer também a casa para que isso aí a gente tenha que fazer isso continuamente porque constantemente falta e a gente precisa estar sempre colaborando eu queria agradecer a você isso aí então hoje é aqui o evento aqui no Alcalço com o Calçadão e amanhã a população convidada para aparecer a casa do Ovo Simeão o endereço qual é? é no Larimaxeira chegou no Larimaxeira ele está junto ali ao Larimaxeira o bairro Carlos Germano na Alma era porque o antigo Ovo Simeão que é aquele que é enchente da Niquicotub e aí foi feita uma nova estrutura com toda a estrutura para receber o idoso lá no Larimaxeira 9 horas da manhã 9 horas da manhã são convidados falou Sidney obrigado a você vamos divulgar lá nas nossas rádios obrigado falou então estamos aqui na na praça do Calçadão Geraldo Pereira tem aqui alguns vovôs alguns produtos que foram foram doados e amanhã então amanhã no domingo domingo então tem ali olha o horário 9 horas tamanho da fralda GGG e esse GGG interessante né então é para você do blog repórter pauromaciel ponto blogspot.com facebook.com barra pauromaciel da rádio canal no youtube paulo roberto maciel calçadão 8 inclusive uma boa quantidade de pessoas né xalom apa